bom e falei rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez que trazendo mais um react hoje a dia o vídeo comida de rico e de pobre do caracol raivoso antes queria pedir pra vocês seguir as redes sociais está tudo na descrição o snap twitter e o instagram que é muito importante para você ficar por dentro do canal que quando eu for fazer o ti responde eu vou estar postando uma foto no instagram então segue que é muito importante então bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo tudo mais deixa eu ajeitar aqui na tela e eu falei assim eu eu falei assim essa música é muito linda o vídeo Tô curtinho aqui, né? Salve, galera do YouTube! E aí, mano, foi o mesmo total? Ó estranho, mano, gravar sem toqueóculos, fio. A minha toque eu perdi no último evento que eu fui, mano. Nos alargador, cordão e tudo foi pra bosta. Se eu gravar só de óculos, mano, eu me sinto um cego, caralho. Espero que vocês tenham gostado. Então bora gravar assim mesmo, né, caralho. Bora bater a meta aí nesse vídeo de 300 mil likes em um dia, mano. Caralho, é uma meta engraçada. Caracol, depois faz um vlog falando sobre rico e pobre, porque eu sou pobre e eu queria ver tu falar. Tá escrito isso. Caracol, espero que tu não seja um otaku, senão esquece do pau. Otaku podre. Seu otaku. Tá parecendo um zóio agora. Mano, diz aí, tu já brigou com seu irmão alguma vez por algum motivo besta? Mano, eu lembro uma vez que eu briguei com meu irmão, fio, que ele meteu uma cadeira aqui na minha testa, fio. Na hora que bateu, fio, sabia que era uma testa, era um multitof. Sério, mano, enxufa. Grandão assim, ó. Mano, os te olhos passam na cabeça e parece que tinha que fazer alpinismo. Caralho, perdi. Tá f***. Até hoje esse lado aqui é maior, mano. Agora vai saber o porquê da briga. Por causa de comida, mano. Mas como é que não briga também, caralho? O arrombado do meu irmão, tu sabia dividir as paradas, mano? Aqui, mano, eu já media aqui, ó. Dá 2,5 centímetros pra cada, mano. Divide essa porra aqui, né? Caralho. Ah, meu Deus, relaxa, ó. Relaxa. Relaxa. Conheço que tu não, né? Relaxa. Fio, eu só vou querer uma colherzinha disso aí, mano. Tá de boa, eu tô passando fome, não. Quero só ver se a tua colher é tua aí. Quer ver? Caralho. Eu tinha a faca mesma mano, dividiu o peito dele mano. Porque a gente brigava por comida, porque a gente era pobre né mano. Porém só brigava pela comida boa né fi, as coisas ruins tipo... Gilopo, brócolis, piqui mano, uva passa no arroz mano. A gente não queria saber nem do cheiro. E minha mãe via que esses alimentos estragavam na geladeira mano, ela sempre falava... Nunca mais compro mais nada nessa casa, tudo que eu compro vai pro lixo. Tá explicado então, porque essas coisas iam parar lá no meu quarto né fi. Mas voltando aqui o assunto né mano. Depois que eu gritava minha mãe fi, na maioria das vezes ela não fazia nada mano. Ela só falava uma frase fi. Olha se eu levantar daqui... Ela não queria saber quem era o certo ou errado mano. Se ela levantasse de lá fi, ela ia arregaçar qualquer um na porrada fi. Tem aquela de que o irmão mais velho é o irmão protetor né mano. Que irá dar exemplo pros irmãos mais novos. Sempre irá defender e não deixará espregar entre irmões. Irmões. Ficou fi. Só se fosse na família dos outros fi. Porque na minha mano, quando eu e meu irmão brigava, o mais velho tava tipo... Façam suas apostas, façam suas apostas aqui comigo ó. Aqui comigo. Anota aí mano, apostas vintão aí no cabeça de outdoor ali ó. Se tu pagar mais dinheiro pra gente anunciar teu canal lá. Fica joguei nesse bolso aqui ó, vai. Mandei conferir. Dava pra anunciar mesmo mano, agora que o YouTube não tá anunciando mais nada. Mano, vê se filho de rico briga por causa de comida mano. Vê se eles olham a comida no chão, pega a sobra e fala... Se não matar é gorda. Eles brigam pra não te dar um pouco. Na escola mano, sempre tinha umas meninas metidas querendo levar lancheira filho. Levar lancheira pra escola. Poxa, eu vi descobrir o que era lancheira semana passada filho. Eu não ia ter uma lancheira na época mano. Que que eu ia levar se não tinha nem o que comer em casa filho. Chegando lá, lá tinha tê de aranha. Que que tu trouxe aí carai? Eu vou comer as areia aqui carai. Mano, até me questionava por que que elas levavam lanche pra escola filho. E a desculpa dela era que... Porque eu não posso sentir fome porque senão afeta o meu aprendizado. Tá explicado que eu sou burro carai. Sempre sentia fome. Sempre sentia fome. Sempre sentia fome. O pior é a risada com o musquinho mano. O pior é a risada com o musquinho mano. Altas bananas, frutas, altos bagulho mano. Parecia um buffet que eu tava botando na mesa. Caralho, ele não tava fome. Tu conseguia ver que ela não ia conseguir comer aquilo tudo filho. Porém ela não dava nada pra ninguém mano. Uma vez eu fui pedir um pouco filho, ela quase me morde mano. Que salgadinha é esse mano? Tá cheio das coisas gostosas pra comer aí né. Deve tá mó bom né esse aí. Vou pegar uma bananinha dessa aí tá bom? Bananinha. Caralho. 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 Caralho, mano. Caralho. Caralho. só vem os moleques faltava colar super bond nos dedos assim ó só pra não descruzar e alguém falar metadinha só pra ele dar metade os caras comiam com os dedos assim ó e se tu não tivesse participando da brincadeira e pedisse os caras não davam mano tu tinha que estar na brincadeira ou tu nunca ia comer daquilo lá entendeu metadinha ai meu irmão ta bem meu filho ta vendo meus dedos cruzados aqui não? e eu nem to contratado contigo pula da puta ah não ta vendo minha casinha uma caixa de geladeira vim aqui pedir um pouco pô me da um pouco ai ai pá eu to em mudança ta ligado eu vou mudar pra uma caixa de fogão agora vim da casa ou lanche mano e onde é que eu vou morar mas não quero saber não vou dividir ah não então me da pelo menos um ouve que é barato me fala essa porra meu irmão eu tenho cara de galinho pra dar ó porra tu quer ó pega esses aqui ó porra nossa pivedas pivedas tia essa não fi se não tivesse contratado nem adiantava pedir mano mano agora eu lembrei fi quando minha mãe trabalhava de doméstica nas casas dos ricos em Brasília e fi ela costumava me levar mano eu nunca vi os pivete de rico reclamar porque alguém comeu alguma coisa que ela guardou na geladeira o cara vai reclamar como fi eu quero saber qual foi a alma imunda o cabelinho comeu meu caviar que estava na geladeira o dedinho assim ó o dedinho aqui porque isso né parece que quer fazer um contrato mano e não sei se é todos os fi de rico mas todos que minha mãe trabalhava fi os fi era tudo gordo mano os moleque correndo na grama parecia que era uma mesa de sinuca fi as bolas assim ó se dois moleques se chocassem se faziam um big bang é um big bang sumiu caralho a geladeira ta toda vazia ta porra mano agora tu imagina ser irmão com a mina que você gosta essa sensação que eu tive mano quando eu vi ele com o negocio que eu tinha guardado ai eu ia la putasso né fi doido pra quebrar ele no meio mas cês tão ligado né mano que o caçula sempre apanha e eu sou o caçula né mano eu to ligado o 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